Olá, boa tarde pra você. Córregos de Cuiabá lotados de lixo. Além da contaminação da água, a grande preocupação é com alagamentos no período de chuva. Quem for pego jogando lixo nestes locais será multado? Obras inacabadas de pavimentação asfáltica preocupam moradores de bairros da capital. Em alguns locais, nem mesmo os ônibus conseguem trafegar. As pessoas estão tendo dificuldade pra ir até a Avenida das Torros ou até o Jardim Imperial pra poder pegar o ônibus. Em prudência, motoristas avançam o sinal vermelho sem se preocupar. A fiscalização de trânsito está de olho nos apressadinhos. Confira as vagas de emprego oferecidas pelo Cine da Capital? Atividade física? Pra viver mais e melhor, tem dicas de quem está perto ou já passou dos 60 anos. Não sinto dor em canto nenhum, eu não sinto nada, eu ando o dia inteiro. E que tal viver da música? Saiba o que é preciso pra seguir esta profissão no quadro ao trabalho.